No caminho é que se ver A praia é a melhor pra ficar Tem uma hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando Melhor E eu piso onde quiser Você está girando melhor Garota na areia Onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão E na praia é que se ver A areia é melhor pra deitar Vou dançar uma tiranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão Vai pisando o pé Segurando o pé Arrastando o pé É praeira É praeira É praeira E na praia é que se ver A areia é melhor pra deitar Vou dançar uma tiranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é, e é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é os jardins da razão Vai pisando o pé Vai girando o pé Segurando o pé Arrastando o pé Arrastando 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 É praeira É praeira É praeira É praeira No caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?